Você precisa ir mais com calma com ele No vídeo até quase eu fiquei Eu fiquei construgido Mas eu tentei ser calma Fez bronze? O que foi? Não, eu tô passando maquiagem Meu Deus Tá muito forte, na verdade foi a Gaga que passou maquiagem em mim Tá bonita, mas ó, vai com calma O menino chegou agora do Nordeste Você precisa ir Tá bom, eu vou um pouquinho mais Tá bom, mas hoje eu quero que você Dá um presente pra ele Um presente? É O que que eu vou dar? A Nara tira uns Uns melzinhos que ela trouxe do Paraguai E eu peguei um Pra usar na ocasião certa Tá bom Então eu acho que ele não sabe o que que é esse melzinho Eu acho que ele não sabe, ele tava Ele sabia nem o que que era a revoada Não sabia? Não, eu falei pra ele, ó Quando melhorar tudo, né Vou pra revoada Ele, o que que é isso? Então a gente vai fazer o seguinte Você vai puxar um assunto Oi, tudo bem? A galera gostou do vídeo E, pô, todo mundo que entra aqui em São Paulo A gente toma um mel pra ajudar a imunidade Pra ajudar a imunidade É E a gente vai ver se... Porque ele é muito calmo, né Ele é muito quieto, tímido também Muito quieto, muito calmo mesmo Mas a hora que ele solta, ele... Ah, é? É, ele não é tonto não Então vamos lá ver isso? Bora Ele tá lá no estúdio Tá, eu vou te ir embora Ah não, chega aí, pai Ela quer dar um negócio pra tu Pra mim Você sabe o que que é isso? Isso daí é mel, né? É melzinho normal Mel, gostosinho Vai me dar isso? Já ouviu alguém tomando mel aqui desse? Não Então hoje você vai ver Que a gente vai fazer O... O menino lá Tomar O menino do Ibu? O menino do Ibu? O menino do Ibu Nossa senhora, eu nem vou embora mais Quero até ver isso Será que ele vai passar? Nossa senhora Vai matar o rapaz Vai ter que disfarçar, irmão Calma Nem vou, vou te parar de tirar Vou dar a bola É, vamos lá Nossa senhora Dá pra zerar o sonho? Tudo bem, mãe E aí, pai? Oi, oi, tudo bom? Mudou de vida, hein? Mudei nada Eu lhe esqueci não Desculpa Ai, anjo Eu vim sem querer Senta ali no lado dele Tá com medo Não, não Tava tomando banho Tô chorosa Você já namorou antes, pai? Eu vou começar agora Se eu não namorei Tô chorosa, vou fazer maquiagem Você vai me maquiagem nova? Ele tá linda, minha avó É uma princesa Obrigada Ei, pai, vem cá Deixa eu falar um negócio Vem cá agora, vem cá agora Fica aí, os cabos estão vozes em mim E aí, pai? Você achou ela bonita? Não, é do gato Mas não precisa Não precisa ficar muito emocionado, pai Tá com calma Então já é minha? Não Se for minha, fique quieto Calma Deixa eu tentar explicar Calma Não pode muito emocionado Senão ela vai falar Pô, o cara tá muito na minha Você tem que mais Tem que ser mais duro com ela Mais duro, pai Isso Senão a galera Amanhã vai chapotar fácil E dá um pé no meu bote no final das contas Não vai Aí você tem que administrar ali, ó Tem que conquistar eu, pai Calma que derruba boi pelas pontas Derruba pelo rapo também Isso, pai Então vai com calma Tranquilo Eu vou conquistá-la Isso Isso Calma, pai Vai tranquilo Eu vou Vai maduro Se não der certo a experiência Isso mesmo, tá Se não der certo a experiência Fala bem, vamos lá Fala Bota a pressão Bota a pressão Aí tu vai sentar no meio do povo É doida Nossa, não Já tá com ciúme, pai É lógico Ah, então, anjo É... Ixi, xixu de anjo As asinhas As asinhas Não, deixa eu falar Deixa eu falar sério Toda vez Todo novato que vem aqui Toma sempre isso aqui Porque é uma unidade básica Você viu que nós não dorme Nós é 24 horas conteúdo Conteúdo Pra ficar bem mais reforçado Sempre nós toma isso aqui É um melzinho Muito gostoso Docinho Toma Aqui tem nada é isso Vou abrir pra você É gostoso, é meu? Hum Corpo não é dado Mas o santo é forte Ele tá fraco demais Gostoso Abre a boca Meu Deus do céu Devagarzinho É Um carinho Deixa eu ver se for nenhum, pai Pera aí É, cara A gente passa os dedos Todo caimijar Passa os dedos no negócio Olha isso Como é que lasse com cara Esse bichinho tá infectado Pega a língua do carro E aí? É Aí o CPF é cancelado pela funerária É pra aumentar a imunidade, porra Tá falando sério mesmo Isso que a gente deu na frente dos outros, né? Tá chorando, irmão Anjo Vai, vai, vai Vai ter o que você fez com ele Eu vi Ai, não Eu vi Escandaloso mesmo depois Ai, deixa eu passar Ai, é o mel Vai só Lama aqui Ai, dentro O homem vai passar ali Não Não, eu passo minha mão Não lembro como é o meu nome não Tá bom, vai Isso Ai, que delícia É docinho Pera aí Uhum Aí É mel mesmo, donado Mel de abeia Depois vem a Aí, o ferroado depois Meu Deus do céu, cara Muita paixão Meu Deus, a chama É, o cava com o cuscuz com o tripo não dá de conta da mulher dessa? Não Dá sim, com certeza Nossa Você gostou, hein Cinco quantos anos, pai? Três, vinte Parece não, né? Já sofreu pra mulher já? Ele tá chorando, né? Ele dá risada, pai Chora, né? É tão mesmo Já sofreu pra mulher, pai? Sofreu pro moreno, não dói Já sofreu já? Sofre, né? Quem não sofre, pai Já sofreu não? Sofre O golpe também tá aí, então... Você já sofreu? Quem não sofre, né? Tá afim de sofrer de novo? Tô, nada Não É Porque eu também não ia te magoar Eita Aí mexeu com o meu coração, pai Ai, bonita a peste Ih, minha jumentinha do nordeste Essa jumentinha do nordeste, parece? Espeça serpente, doido, né? Depois, ela enrola, enrola e mata abraçando É, igual que eu vou fazer com você Nossa senhora Cacete do nordeste passou por isso aqui O basquiz, quando é muito, ele perde pro lixo O basquiz Gostou? Espita Que porra é isso? É o melzinho Melzinho, pra aumentar a imunidade Fui mijar nesse instante Hum? Fui mijar nesse instante também Tô agudo não passa no meu porque não passa pro seu Agora vamos esperar, pai Daqui meia hora a gente troca uma ideia É A gente troca uma ideia, hein? Tá? Sobe pra esse lado e o senhorita pra esse lado Tá Põe a nossa conversa, pai A gente tem que ter uma semana assombrada O santo quando é forte Ou a reza é coisa e o polêmio é grande É, pai Vai mais com calma, pai Tranquilo, pá As mães de São Paulo é meio arisca, pai Já tá dando calor já? Lógico É que aquela fada aí Vai com calma Tô feito um porro novo Você sabe fazer rugido? Oh Não, eu gosto de cachorro Tá bom assim? Tá, não, tá parecendo cachorro de madame Eu ensinei pro cremosinho e vou ensinar pra tu, pai É, tem que olhar pra esse olho pra ela Cheguei uns bolicados aqui na garganta do carro Os bolicados Muita pessoa foi te mandar mensagem? Um milhares, um monte de gente Menino do Zimbô, menino do Zimbô Vim pela mansão Meu canal, cheguei aqui, tá com 13 mil Tá com 15 agora Vixe, dois mil e o YouTube? No YouTube, era no YouTube mesmo E no Instagram? No Instagram foi 178 Tô com 185 Caraca, pagou o soio da mansão? Dormiu na onde? Ah, mas os MC Happy, happy, happy Dormiu lá nos MC, pai? Lá na tua Não, mas em uma cama eles em outra Dormi tudo separado E os MC, hora à noite, não? Hora de quê? Agora é hora, hora recordado Cês danado Não dorme, não? Nem dorme, nem deixa os outros Escururudo muito E você dormiu como? Eu dormi lá Botei o lençol pela cara e fui tirar um cochilo E aí, gostou desse outro? Eu vou bater na cama, não sei quem foi não Vai aparecer um terremoto Eu pra lá e pra cá, assim, ó Calma, ó Foi um cabrinho desse aí Viu? Gostou da mansão, pai? Eu tô amando, hein? Top demais, viu? Era o que você queria? É Começar a treinar agora, né, pai? Vamos treinar Hoje também, tô bem bombado já E além disso, pai, primordial, pai É uma regra aqui da mansão Ah, primordial Primordial Não Se emociona Com nada Com nada Não se iluda Aqui não tem sentimento Cuidado com o golpe, pai Aqui o golpe tá aí e cai feio, viu, pai? Esse bicho tá queimando aqui dentro, ó Descendo assim, queimando Isso é óleo Deram óleo, foi? Deram o quê? Óleo Óleo? Mas tá queimando mesmo Ah! Tá queimando, cê zoeira É sério mesmo? Tá Então tá com calma, pai Ei, Gago, chega aí, pô Seguinte, pai Eu dei um melzinho pra ele Eita Mas não é Gago, pai É, é, é Você falou, Gago, fala Ah, bucha, eu tava Ah, tô fazendo um gesto Ah, bucha Calma, ouviu? Entendeu? Tomou todinho Só perguntou se você tomou todinho Oi Tem vontade de perder também Tá dando é tudo Dando terremoto no estômago aqui Ei, pai, só pra Ei, Gago Fala agora sério aí, pai Cê chegou na mansão lá Desacreditado, né, pai? 68 mil seguidores Eu lembro como se fosse ontem, pai Desacreditado Quase 700 já Triste? Eu lembro Cheguei morto Não chamava de morto Morreu, morreu Morreu Não cobrava não, pai? Cobrava isso Cobrava demais, tanto que hoje em dia Cê vê, galera Chamava de morto, pai Morto por quê, pai? Não fazia nada Fazia nada Eu tava com o carro perdido na mansão Aí quando eu fui o Gago aí Pá Pô, graças a Deus Agora é forró, escorriosa, é Gago É Gago Tava com... Lá no... Recife? Não, João Pessoa Valeu, Oliveira Valeu, Oliveira Até o Galeguinho no meio lá Homem, o bicho grita, não? Ele... Ele... É... Todo mundo lá Então dá um recado pra galera do Nordeste Que sonha aumentar a mídia aí, pai Rapaz, você que sonha Você que tá comentando aí Nas publicações Você viu lá, galera? Viu muito? Isso, viu muito, pô lá Tá comentando bastante lá Continue A senhora vai chegar Só tem... Só tem fé em Deus, né? Fé em Deus, botar fé na frente sempre Minha hora chegou A senhora também pode chegar Só tem fé Tem que buscar o milhão agora, rapaz Tem que buscar o milhão, já tá vindo Aí daqui pro mês que vem Se eu quiser, tá com o milhão já E aí, já tá com a chibata dúvida? Sei lá, porra, Deus de Deus Não tem remota que deve Mas eu expliquei pra ele a... A situação primordial da mansão, cara Não se emocionar Eita Se não, é a regra do rolê E a regra número um é não se emocionar E a segunda Não se esqueça da primeira E além disso, o golpe tá indo Então tem que tomar cuidado Se liga Mas eu acho que ele já caiu, pai O bocado Tá em todo canto Tá em todo canto os golpes Tá em todo canto, pai Cara, caiu uns 15 já Quando eu tava lá em cima Eu vi nos vi tudinho, caiu em todo dinheiro Todo mundo caiu, pai E o resultado? O resultado E fique longe da Princesa e Maria Que ali é o golpe, pai Tu entra com 100 reais e volta descalço Foi o primeiro golpe que ele caiu da Princesa Caiu também? Já caiu, já Agora, pai, se ela tomar Ela vai pegar um saco Que aí, Maria, eu pedi em bola Vai, se ela tomar as cordilhas Pega um saco Vai com a bacia na frente E ela já foi na ideia de tudo, a princesa? Quem tem um me detor Quem tem dois me deu um A Princesa e a Maria já foi no entorno já? É, se fodeu Ah, pô, já Por isso que ele tá apaixonado já Tá apaixonado Que apaixonado aí? Que é difícil de se iludir, doido Ah, tá Tava se doendo pra morrer aí, pô Não Ali é outra história Outra história o quê? Outra história, eu e ela Por quê? Você vai ver no final da vida Tava tudo traçado, já Eu e ela aqui junto hoje Rapaz E mais tarde só que eu tô aqui Rapaz, a raça vai pra dois, então Será? Um cachimbo de batadeiro aí Vamos ver no que vai dar Fiz sério que era o quê? Que era um mel, né? Era um mel sim Que vai deixar a raio lubrificar o seu negócio aí Vamos ver no que vai dar isso aí Acompanha É pra dar uns dedos Esse doido pô, ele vai mijar E põe o dedo na boca do carro Isso aí Mas é pra aumentar a imunidade, pô Chupar Sempre do resto dos outros Chupar o quê? Sempre do pelo que a chamou hoje Pô, ele fez, deixa eu ver Meteu o dedo, ó Vou dar um gostinho de queijo coalhado Queijo de outro dia, dois dias passados Queijo de... Como é queijo, pô? Ixi, mano Vamos ver o que vai dar isso aí, pô Eu quero ver se tem manteve isso Tchau 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 Tchau